As hepatites virais são uma doença muito importante que atinge crianças, pode atingir adultos, pode atingir qualquer pessoa que não esteja devidamente vacinada. No calendário vacinal das crianças, nós temos essa vacina nos 2, 4 e 6 meses e também quando nasce juntamente com a BCG. No calendário do adulto, nós também temos essa vacina que é realizada em 3 doses. Então são 3 doses para o adulto que porventura perdeu o cartão de vacina, que porventura fez os testes sorológicos da hepatite B e não tem as imunidades devidamente formadas no corpo. Então a gente tem essa vacina disponível tanto no calendário nacional de vacinação da criança quanto também do adulto em todas as unidades básicas de saúde. E qual a importância de estar se imunizando com essa vacina? A importância é para a gente estar prevenindo de adquirir esses vírus da hepatite B, principalmente através de relações sexuais, que ela é uma doença de transmissão sexual. E ela também pode ser uma doença, quando ela cronifica, ela pode ser devido a uma cirrose hepática, aquelas pessoas que ingerem bebida alcoólica, através de medicação, ela também pode ser uma hepatite medicamentosa. Então a gente tem que prevenir principalmente por isso. Às vezes a pessoa adquire a imunidade através da doença que ela teve e tratou e se curou e também ela adquire a imunidade através das doses vacinais. Lembrando também que qualquer dúvida pode ser retirada aqui nos PSF. Isso, as vacinas são realizadas nas unidades básicas. Lembrando que aqueles pacientes que porventura viram a sentir alguns dos sintomas, como fraqueza, fadiga, mal-estar, urina escura, fezes claras, dor à palpação, né? Às vezes aperta o abdômen, dói na região do fígado. Pessoas que estão com ânsia de vômito, com vômitos, né? Então assim, esses sintomas, eles são típicos da hepatite. Então estar procurando as unidades básicas de saúde, né, neste momento é de grande valia, né? Então a gente, o médico irá pedir os exames necessários, né? Dando alteração, esses pacientes são encaminhados ao infectologista, né? Nas unidades de especialidades para estar aí fazendo o tratamento.